E aí pessoal, beleza? IrmãoSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal IrmãoSoloHD Fica fio, aê Meu cara é esse, meu caralho Camerão, acabo contigo na construção 70 só que você look, segue Porque você não manja de glumização Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico, sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MCs que é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é rima UYUUUUUUUUUUU Toma um palco no assunto Ae mano, olha o Chocop que cê falou Na vega de mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga Então calma, que DJ a lança TOU PG a lança, PELAMO Você sabe, mano, que você é estrume Você fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor você pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando Você lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que você tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado J é rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Mano, agora você é meu aliado Você sabe, escuro, você tá falando tanto Mano, agora eu te quebro essa guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, vai sair no saco Mano, 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 ei, uu Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o Jay tá tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce Percebeu que você é quadrina Pra falar que o Jay não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas é que agora eu não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu não tomei cogumelo Você sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora você perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada Tão aqui fazendo desse jeito, mãe Pega esse pistole como vai Bitch vai batendo e não te bato Te contando como samurai Mano, eu nunca paro, percebeu agora, mãe Percebeu agora, mano, na lorota Jay a look e ele é tipo o meck Corto pulado e bato de canhota Mano, eu vejo se pega essa levada Jay a look agora me matando Tá mostrando uma rima improvisada Muita elaborada, mano, percebeu como é que Jay a look Ele vem caixando no peito É que essa batalha é esperada Ela tá mais espelada do que a final de Champions League Pena que você visseu, que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo o Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, você comporta como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua catona Que eu tenho uma pedra pro meu porriki A sua esconda tá amolada Não, ela não precisa, sua quantidade não é definitiva Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo o Brasil, é só a parte de verba Jay a look, acho que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tudo Pois, perceberam que você tá passando vergonha Se ficar bem quesitinha, eu vou tomar pra o Dudu Eu não vou tomar pra o Dudu Mano, eu te batendo agora, mano, você me diz Na verdade, Lee a Jay a look tá quebrando Porque é vindo do Planeta X Mano, você me dá pra pegar essa elevada Mano, agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá amolada E certamente é meu filho, é você Sem esse papo, mano, sabe que agora você é uma função Você vem do Planeta X, o arco já tá morto Sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação Se me chamar no palco, eu vou estourar igual o Pup Se eu fiquei na turma, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de caldo da Pup E pra ver se eu sou total quilos curado Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço Eu tenho freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jay a look e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde, de matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque Um é só Astro Lord Eu tô pedindo falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou moda, não sou ninguém Só preciso dizer som do Dudu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe o que eu vou te falar? E você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala chato do Dudu, eu falo chuteira Só passa isso mesmo, tudo sai torrendo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Acho que eu todo tempo Estou dominando os beats de trevas Mano, isso não tem vacina O foda é que você fala que eu saí correndo Sério que quando é o ritmo Você vira pra lá cima Ei, mano, o senhor é muito momento Sabe que nesse momento aqui te faço talento Porque quando um dia é Eu não tô expressando o sentimento Ele tá suando a atenção Tá vibrando com o tempo É que você vai falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito obrigado e cada um com o mesmo a atenção E nós vamos botar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round Faz barulho Diferentemente que acha que deu Jay Aluc O primeiro round faz barulho Agora vamos botar o jogado 1,2,3 Jay Aluc 1 a 0 E tudo que foi Menos a mina que cê deu vale, vacilou Bota a mão pra cima aí caralho Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ei, 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 ei Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ei, 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 ei Ok, ok Me chamaram então eu tive que matar, eu sei, eu sei Caralho Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem teca lata, jogo no meio Do nada separado até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina Mano porque o finino aqui é bem direto Aqui é só papo reto, pau 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 Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro Que os meninos tem cabelo, cateado desde cedo O pico é gresso, mas o outro aqui é liso Mano, tipo no deserto, mano Percebeu que é pau 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 da sua cara Você é muito traco, ei Minha bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, sei que eu sou Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada, ei Venho do Saara, mesmo a CGA Deixar ela molhada, mano você sabe Mano agora você pensa até que não lhe explana É que pus, moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Diz, mano, que é ela que agora é de batendo O pistole vai ser muito fraco Você que não sabe se envolver Bitch não, venho do Saara, você não importa Mara mano, isso é muito bem Sabe que o diabo que tá foda Porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Parecendo que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela dá retenções, na verdade Tô mal na verdade Mas agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou seca Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem É, 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 é É, 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 é Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo e ou no cara que tem dread Mas na verdade você assusta o mesmo dela pela Porta foto na net, é lá se amarro nos Jogadere É, 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 é Eu só Subi agora pra nascer viagem Que se batacota que você fosse para um espírito Se eu ta logo pega quando não tem grana nem pra sua passagem Ah, mas não sabia quando eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Sugadere tá dando dinheiro Jailuki, ele dá prazer É, 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 é Você sabe como eu estou construindo? Você não encaixa nessa base? De é que está te dividindo? Eu sou o Jayelúcio, tem três beat, é mulher para todo lado Mas no final da noite está sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu quarto, onde o quarto foi usado Eu quero fazer a minha vida, que é a minha vida, que é a minha vida de verdade Eu quero continuar tudo Juro que vai levar a sério Sua vida, essa é a verdade Igual o beat do CDV, do VDG, pertendo a novidade Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim, você nunca vai ser maliado Você tenta, você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe, você vai mandar um recado Pode até mandar, o CH vai te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round Você não vai ser uma fraude e vai me superar, adulto Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espancou na rinha Você vai perder, é de dois a zero Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder para o CH O cara que tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho dessa ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou, o Zú responde A gente vai sair da câmera É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha de seus frutos Jogou na roda Jogou na sua roda, é Não quer covardia, não quer covardia Não quer nem ser covardia Não vou nem tirar crito com isso Vocês estão vendo a batalha pra câmera? Vai matar ou vai morrer? Calma aí, vamos tentar de novo, rapaz, cara, senhor. É pra matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Oh, 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 oh! Que essas imagens fiquem armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dó até um tchauzinho, de novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Como é que eu perdi de novo, me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando e CH também. Outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar tem em seus ragões, pois o Dudu é tipo porteiro. Eu sou sobrinho de porteiro, então feche seus oito cordões. Ei! Eu sou a rima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Isso aqui é o mesmo tema? Doutra batalha? Vai, vai, vai. Doutra batalha? Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado a aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Oh! Tinha medo do tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo com seu conflube. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sinçar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é dit na mente. Oh! Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz. Pois, enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei! Oh! Tinha bateria. Sabe que agora, mano, você reparou que o CHT tudo dá um gás, mudou pra bateria, o gasolina... Isso aí é a bateria, viu? Oh! Obrigado a todos pelo apoio pelo carim rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta, o seu tema favorito, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho, rapaziada. RimaSoloHD aqui. Tamo junto, é nóis, falou!